Música Somos o Comboio Cultural e acabamos de concluir a caravana da TV Digital na escola. A gente está dando um talento nas Kombis e enquanto faz isso, a gente vai contar como é que foi essa história. Música Estivemos em 86 escolas em 9 municípios da Baixada Santista. Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Peruíbe, Mongaguá, Itaiaém e Cubatão. Música Foram cerca de 22 mil crianças, num total de 88 apresentações. Foram 8 artistas da Baixada Santista de diversas linguagens. Música Música Círculo Dança Cultura Popular Música Música Contação de História E começa mais ou menos assim. Foram cerca de 2.640 minutos de apresentações. Além de montar, desmontar, Música Pegar a estrada, E comer, né? Que ninguém é de ferro. Música Rodamos 2.500 quilômetros entre cidade, estrada, área rural e até aldeia indígena. Música Música Muitas escolas estão em regiões onde não chega nada. Onde a escola é o único equipamento, não só cultural, mas o único equipamento público que existe. Como, por exemplo, a gente está aqui hoje, né? Na aldeia Rio Silveiras, em Boracéia. Como essa situação, a gente tem percorrido com a caravana, levando, não só a informação sobre a questão do direito das pessoas em receberem uma informação que é a TV digital, mas também a oportunidade dessas crianças terem contato com apresentações artísticas que não chegam até elas. Então, esse projeto tem essa função também, que é de possibilitar a ampliação do acesso à cultura, né? Não só a informação, mas também dessa questão toda, dessa rede de artistas que o Comboio Cultural tem mobilizado. Música Eu penso que isso deveria acontecer em todas as unidades de ensino, né? Com vários tipos de mensagem que, às vezes, é difícil a população ou mesmo as próprias crianças, né? Entenderem. E de uma forma tão lúdica e prazerosa, a mensagem, ela flui de uma maneira muito mais fácil e para as crianças entenderem, né? De uma maneira lúdica, divertida, que a garotada adora. Quando você junta arte, ainda mais com artistas regionais, você traz a conexão. Então, você traz o artista que já atrai essas crianças junto com a mensagem que é nova. E aí faz o conjunto completo. Música E a gente agradece a todas as escolas, a todo o corpo docente, aos alunos, a toda a gente que trabalha dentro de uma escola. E agradecemos também a toda a equipe do Seja Digital, a equipe técnica, todos os artistas que toparam essa viagem. Enfim, é gratidão a toda a gente que acreditou nessa caravana. Música De manhã e de tarde, a arte na escola. Imagina o que seja. Seja Digital. De manhã e de tarde, a arte na escola. De manhã e de tarde, a arte na escola. Música